O Dair Pereira, que é um designer de moda cabo-verdiano que está vivendo a Roterdão, ganha mais um prémio na sua carreira que se marca Dare Design. Ele foi nomeado o Perfeito de Moda de Roterdão, que é um concurso onde tinha cinco finalistas e desafio era criado uma coleção que representa todo o espírito, o ambiente e a cultura de moda de Roterdão. O presidente da Câmara de Moda de Roterdão, nos Países Baixos, deve ser uma figura que representa o melhor que esta cidade produz em termos de moda. O concurso foi criado pela Roterdão Center, uma organização de empresários do comércio e turismo. Em setembro, um cabo-verdiano tornou-se o primeiro presidente da Câmara de Moda de Roterdão. O Dair Pereira apresentou uma coleção que vai de urbano, vibrante e inovador, com peças assentes na sustentabilidade e reciclagem. O que é o que é o produto do Brasil? e moda, infelizmente, ainda tem tchau coisas que a gente está a fazer com nenhum ponto no nosso mundo. Por isso que ele paga lá para reciclar a moda, tudo que as coisas, upcycling, quer dizer que pode apanhar uma coisa que já era estragada em termos de um casaco, pode fazer um investimento de valor novo que a gente pode usar outra vez em vez de estar fora e para ficar sem usar. Por isso que as coisas lá já tinham importado na moda também. Odeir Pereira nasceu em Roterdão, nos Países Baixos, filho do País Cabo Verdeanos. O designer de moda e estilista é o mentor da marca Dare Design, com criações apresentadas em Nova Iorque, Paris e Los Angeles. No DNA da sua coleção e no elenco de modelos, registra-se a presença cabo-verdiana como fator comum. Muito gostado de ser inspirado para a nossa cultura cabo-verdeana, como muito. Minha apresentação sempre tem a ver com cabo-verde, como muito. Então não tinha quatro anos de lembrar que a minha primeira apresentação na fashion, com um conche de moda e através dos meus pais. Por exemplo, o meu pai de Agosto está de vestir totalmente de bronca, porque lá sempre ficava na minha cabeça. E essa coleção como o presidente está para concorrer para a presidente da Câmara na área de moda. Tudo o que é muito, ele tem vestido um tom de bronca, uma homenagem ao meu pai também. Por isso que lá, para mim, foi extremamente importante. E muito gostava muito do que é verdadeiro te vestir. O Cabo Verdeano tem fama. Ele está sempre bem vestido. Por isso que lá, para mim, é uma coisa importante. Não tinha amigos de Suriname, Marroquais, tudo o que as coisas. Tudo o que a gente vai para uma festa de Cabo Verdeano, é de caprichar para o mundo. É de saber que nós, Cabo Verdeano, em termos de mal, não vamos brincar. O Cabo Verdeano está bem vestido. E nós definimos o que é que nós vamos vestir para um certo evento. Por isso que lá sempre foi uma inspiração para mim, como de trazer para toda a parte do mundo. Como de apresentar as coleções de Nova York, Los Angeles, Paris, Holanda. Um total extremamente importante. Só de trazer uma entrevista, uma publicação, como de fazer questão de expor-me lá, o mundo de Cabo Verdeano, neste signo Holanda, mais Cabo Verdeano. O mundo que ele dá para mim é minha identidade. O Cabo Verdeano tem uma certa força, na maneira que a gente está presente a associações. Nós não somos nem assim. Não é de gritar. O Madalino Holanda dizia sempre que nós é que a gente é um imigrante, que a gente fazia muito bem, mas não tem que ter força em termos do nosso talento, não tem que ter força em termos do nosso talento, não tem que ter força em termos de mostrar-nos boas em outras maneiras também, que têm de ter vantagens também. Desde 2012, Odeir Pereira visita São Vicente todos os anos para participar no Carnaval, e logo começou a dar nas vistas. Primeiro, na confecção de trajes de grupos, depois como figura de destaque. E já arrecadou dois prémios, Rei do Carnaval e Mestre de Sala, ambos pelo Grupo Carnavalesco do Monte Sossego. Tchau, tchau.